Outra coisa, algo que vem tendo muita discussão ultimamente, é a questão da pisadinha do piseiro. Eu sempre falo que, tipo, Nelson Nascimento, Cintura de Mola, foi uma das bandas que pra mim foi uma das primeiras que eu vi tocar, pisadinha. E o que é que tu tem a falar sobre a pisadinha, sobre o criador, sobre o surgimento do movimento, como foi que a pisadinha entrou pra cintura de mola? Até porque eu acredito que vocês cantam de pisadinha, porque até nas músicas, como eu dançar, pisadinha e tal. Fala um pouco aí, o que é a pisadinha pra tu mesmo aí? Eu vou pedir pra vocês, meus fãs, fãs de todos o Brasil, da pisadinha, né, que me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas a pisadinha, ela é um ritmo que botaram o nome igual botaram o piseiro agora. Pisadinha já vinha na época de Zezinho Barro, na época, né, já vinha há muito tempo atrás. Som do teclado. É, eu tenho uma banda chamada, vou lembrar, é Bregu e Vinho. Bregu e Vinho também. Da Bahia, eu acho, eu acho, me corrija, pelo amor de Deus, né, pra não, eu acho que o Nelson Nascimento, ele tirou o nome pisadinha, se eu não me engano, dali, daquele meio. Não sei se foi dele, não sei se foi ele que criou esse nome. E aí estourou o nome. Pra mim, eu acho que foi o Nelson Nascimento que levou, eu, me corrija, pelo amor de Deus, né, se eu estiver errado. Eu acho que foi o Nelson Nascimento que levou o nome pisadinha pro Brasil. E aí, todo mundo igual cintura de mola, igual todo mundo acompanhando aquele segmento. Ou seja, quer dizer que a pisadinha, ela poderia até existir antes, mas que levou mesmo pro Brasil, né, questão de levar o reconhecimento foi o Nelson. Eu acredito que foi o Nelson Nascimento, eu acredito que foi ele, assim, foi um, um, assim, um nome pisadinha mesmo, um impacto com o Nelson Nascimento foi muito grande. O rei da pisadinha, eu achava lindo quando ele falava, aquele, aquele... Mas como foi que a pisadinha entrou já na banda cintura de mola? Ou vocês já começaram já cantando pisadinha? Nós já tocavamos antes do Nelson, nós já tínhamos, é tanto que o CD nosso, quando o Nelson lançou o CD, nós já tínhamos 5, 6 CDs, né, na frente dele, bem antes dele. Só que aí não tinha o nome pisadinha. Ah, entendi. Já existia a pisadinha, mas não tinha o nome. Já tinha o ritmo, já tinha a música, por exemplo, vamos dançar a pisadinha. Quem ano que foi lançada essa música? Foi, deixa eu ver aqui, foi 2005, se eu não me engano. Mas aí eu acho que quando o Nelson Nascimento trouxe o CD foi 2004, então. É, foi 2005 que eles lançaram, foi 2005, por aí. Eu acho que foi tudo junto ali naquela época, né? Foi, tudo junto. O CD dele, da pisadinha, chegou junto com o meu, que era praticamente as mesmas gravadoras ali. Chegou tudo junto na época. Só que o Nelson foi um... O cara que levou... Ele acertou no CD muito bom, bicho. Aquilo ali que é CD. Abre o paredão que a porrada é segura, meu irmão. Era todo lugar que você ia aqui em São Paulo era tocado, né? Você tá doido, moço, é um negócio muito lindo. Eu tenho uma música que eu gostaria muito de gravar dele. É, deixa eu ver como é. Olha, mulher, não me metem com fusão. O negócio é, eu sou louco por essa música. E qualquer dia eu vou pedir autorização pra ele. É, a música é top mesmo, hein? Eu acho lindo aquilo lá. Aquele CD eu acho que estourou todo, não foi, velho? O repertório todo estourou, não foi? Não, ali era de cabo a rabo. Você botava aquele CD lá. Ó, tinha lugar que a gente... É, casa de show, que os caras me falavam. O CD dele era melhor que as bandas. Mas eu acredito mesmo, velho. E pior que a galera joava, né? Que era só pra tocar aquele repertório, né? É, era muito bom mesmo, muito bom. Teve uma galerinha boa daquela época, né, velho? Outro CD bom que eu acho lindo é o do Deja Vu. Deja Vu, Deja Vu já foi em 2009, né? Que CD bom. Outro CD bom... É, tem vários, a gente não pode falar. É porque a galera hoje conhece o som de teclado. Muita gente conheceu de 2018 com os balões. Praticamente hoje quem curte mais as músicas é a juventude, né, velho? E daí eu tava assistindo esse dia uma entrevista, o cara falando que as pessoas só procuram a música de, tipo, de 14, 15 anos até os 27. Passou dos 27, as pessoas só ouvem aquelas músicas que ele já ouviu durante aquele período, entendeu? Então essas músicas hoje, por exemplo, Barulho da Pisadinha, aí vem essa galera nova aí, quem ouve mais só a juventude. Já aquela galera a partir dos 30 anos só ouve mais vocês, né, velho? Tu quer ver, imagina o CD da Saborear, moço. Esse CD lindo, CD do Sem Preconceito, daquele carinha de safada. Ave Maria, moço, cada CD bom danado, os caras tinham. Então naquela época ali, o som de teclado, a galera que só fazia show com teclado, tinha muita banda boa, pô. Tinha Nelson Nascimento, tinha Cintura de Mola, aí vinha Pepe Moreno. Pepe Moreno, CDzão. Vinha Roça e Preconceito. Cara, tinha banda pra caramba naquela época. Aí vinha a Franca Guiá também, que seguia. Franca Guiá, né? Então tinha muita época, galera que já fazia uma pisadinha, que já teve, não teve aquele, esse boom, que nem tem hoje tipo nacional, mas na época já... É, eu acho que um boom igual os barões, eu acho que no teclado, assim, foi o primeiro. Cada uma história é história. Quem levou a pisadinha pro todo o Brasil, Nelson Nascimento, eu que eu acho, me corrija, por favor, se a gente estiver falando alguma besteira. Quem levou o teclado hoje pro Brasil foi os barões. Os barões. Que ele chegou em uma altura... Em um patamar que... Em um patamar muito alto. Muito alto. Quem levou o forró, eu acho que foi Calcinha Preta. Exatamente. Calcinha Preta botou o forró pra cantar junto com o Roberto Carlos. Chegou no top do top dos top. Aí depois veio outros caras já pra aprimorar, né? É, mas assim... O reconhecimento tem que... O maior, assim, de todos que levou na época. Você vê, nenhum rei do Baião não conseguiu chegar tão alto igual o Calcinha Preta. Mas, 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 é... Eis a questão. Recentemente, Daniel de Aulio deu uma entrevista, ele falando que pra ele, pisadinha, pisadinha, pisadinha e piseiro é a mesma coisa, é um gênero à parte. Já algumas pessoas falam que piseiro tá dentro do forró, é uma vertente. Qual a tua opinião sobre isso? Eu vi essa entrevista. Você viu? Eu vi... Eu vi essa entrevista e eu sei lá... Tu concorda com a opinião dele? Cara, é aquilo, velho. Tipo assim, antigamente eu tinha um modo de pensar diferente. O meu modo de pensar era o quê? Naquela época que Nelson Nascimento estourou com a pisadinha, o forró já era grande. Naquela época a galera tinha um preconceito com aquela pisadinha de Nelson Nascimento, com a sua pisadinha, porque a galera achava que aquilo não era forró. Porque era forró pra eles, era a banda completa. Aí quando chegou de 2018 pra cá, o forró de banda completa, de calcinha preta, limão com mel, não desmerecendo, porque todo mundo acho que se inspirou muito na banda, mas o forró romântico ele caiu pra caramba, e o forró de teclado ele subiu mais do que o forró tradicional da galera, forró eletrônico. E aí hoje a galera quer incluir esse forró de teclado, no caso a pisadinha que era de Nelson Nascimento lá atrás, que ele sofria preconceito, dentro do forró porque tá grande. É isso que eu acho, velho, na minha opinião. Porque se o forró romântico, forró eletrônico, tivesse maior que o piseiro, a galera nunca ia colocar o piseiro dentro do forró, velho. É verdade, é a opinião, né? Não, eu acho assim, mas ao mesmo tempo a gente devemos concordar que o piseiro tem uma vertente do forró também, porque tem o baião, tem um monte de coisa aí que é tudo dentro do forró, né? Porque o forró, no caso, não é um gênero, é uma dança, né? Eu acho que o que vai acontecendo, cada ano que passa, e cada década, vamos supor, quem ouvia Mastruz com Leite naquela época, hoje os mais velhos diziam, ah, não, banda era Mastruz com Leite. Exatamente. Então, vamos supor, daqui, eu acredito que daqui mais uns 20 anos, mais ou menos, nego, vocês hoje que tem 24 anos, não, banda era o Nelson Nascimento, era o Barão da Pisadinha, era o João Gomes, entendeu? Aí, e aqueles jovens já vão achar isso aqui tudo velho. Tudo ruim, eles dizem que não presta. Exatamente, vai de geração pra geração. Eu acho que é assim, de geração pra geração, gente, não tem jeito. Se você pega um cara da década de 90, ele vai gostar de quem? Vai gostar daquelas bandas que tocavam naquelas épocas. Já vai pegar a galera do início, vai dizer que Luiz Gonzaga, Dominguinhos, eram os bons. Maria, tem cara aí da década de 90, se você falar de banda, forró, era Luiz Gonzaga, era Dominguinhos, era... Isso aqui de hoje é tudo... É, é aquela, né? Você pega um cara de 80, a 2000 vai falar que Luiz Gonzaga, Dominguinhos era bom. Você pega um cara de 2000, até 2018 vai dizer que Calcinha Preta, Limão, com o Mel, que era bom. Aí você pega um cara de 2018, até agora vai dizer que bom é João Gomes, é os barões. É isso aí, velho, eu acho que... É época, não tem jeito. É tanto por isso que você vê as galera curtindo nos canais, tem gente que curte lá. Eu mesmo, quando eu quero descansar um pouco, relaxar um pouco, eu vou lá e botou anos 90. Eu ouvi aquele som dos anos 90, que é o que a gente ouvia no décimo de infância, que nossa mãe botava no rádio, que a gente ouvia na televisão. Então, é... É aquilo que eu te falei, galera, porque tu tem essa idade hoje, tu só procura ouvir aquelas músicas mais do que tu ouviu na tua infância. Hoje em dia, você vê as músicas, você coloca mais no repertório, mas, tipo, se for um gosto mesmo, ser um musical, você vai ouvir mais aquelas músicas e vê isso lá atrás. Vai ouvir. Agora, eu tenho uma vantagem, eu não... Assim, vantagem não, é um gosto diferente. Por exemplo, eu não sou muito fã de música romântica, nem, assim, de sertanejo, nem dessas coisas, mas quando eu vejo uma música boa, pode ser qualquer coisa. Pra mim, se eu achar boa, é boa. É, eu também sou um cara muito eclético nessa questão, eu ouço tudo também, velho. É, eu não tenho, não tenho, assim, é dizer assim, ah, eu gosto só de funk, eu gosto só de rap, eu gosto só de rock. Não, quando eu vejo uma música boa, ela pode ser samba, pode ser funk, pode ser batida na mão, assim, ó. Se eu achar a música boa, pra mim, é boa e acabou. Exatamente, também é só a mesma coisa, é que não se prender, né, velho, em uma coisa só, né? É, e tem muita música boa, né, tem hora que a gente vê umas músicas aí que a gente diz, porra, parabéns pra esse cantor, parabéns pra esse, tem música que... É, tem música que... Tem música que você olha, você diz, rapaz, como é que o cara fez uma obra de arte dessa? É verdade.